O que deve ser descrito nos procedimentos operacionais padronizados, os POPs. Muita gente tem dúvida sobre como elaborar os POPs, o que é importante citar nesse documento. Se você está passando por isso, quer entender mais sobre essa documentação exigida pela fiscalização sanitária, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Mayara Vale, sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender melhor os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. Esse documento tão importante, exigido pela fiscalização sanitária e que nós, consultores de alimentos, podemos descrever e implementar nos serviços de alimentação dos nossos clientes. O POP é um documento que descreve uma operação, como ela deve ser realizada, quais produtos serão utilizados, quais utensílios serão utilizados, quando eu devo fazer e quem é o responsável por ela. Então, com a ajuda dos POPs, nós podemos padronizar as operações para reduzir falhas nesses processos. Quando a gente reduz falhas, a gente também reduz riscos de contaminação dos alimentos. Isso é super importante dentro de um serviço de alimentação. Na RDC-216, que é o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, e eu vou focar nela aqui, porque ela é a nossa legislação federal. E eu sei que você que está me assistindo pode ser de qualquer região do Brasil, então eu quero te ajudar com uma lei que cabe a você também. Ela exige quatro tipos de POPs, tá? São quatro assuntos que serão abordados nesses documentos. POPs, que é o POP relacionado à higienização de instalações, equipamentos e móveis, o POP relacionado à higienização do reservatório de água, um POP direcionado para o controle de pragas, de vetores e pragas urbanas, e um POP também direcionado à higiene e saúde no manipulador. Dentro desses POPs, nós vamos falar sobre a higienização, por exemplo, das instalações, dos equipamentos, dos diferentes tipos de equipamentos, dos diferentes tipos de móveis, então nós vamos descrever como essa higienização deve ser feita, o mesmo para o reservatório, o mesmo para o controle de pragas, o mesmo para os manipuladores. Dando um exemplo aqui sobre a higienização de um equipamento, nós vamos descrever nos POPs a superfície que vai ser higienizada, então que tipo de superfície é essa? É inox, é plástico, é ferro, enfim, qual superfície é essa? Nós vamos descrever quais são os produtos de limpeza que serão utilizados para então fazer essa higienização, quais são os utensílios, vai usar uma buchinha, vai usar um pano descartável, vai usar um rodo, uma vassoura, o que a gente vai usar para higienizar essa superfície, esse equipamento, enfim. Também vamos citar o produto de limpeza que vai ser utilizado e a concentração dele, esse produto vai ser diluído, esse produto vai ser usado puro, qual que é a quantidade de produto que a gente vai utilizar? Vai precisar usar algum EPI para utilizar esse produto, uma luva, uma máscara, um óculos? A gente tem que citar isso nos POPs também. Qual o tempo de contato desse produto com essa superfície? Tem um tempo específico? Tem que deixar ali 15 minutos, 10 minutos? Ou eu posso passar e está tudo certo? Não tem um tempo específico, não tem um tempo mínimo de contato do produto com a superfície. Também tem o que citar como que vai ser o enxágue desse equipamento. Também tem o que citar se vai ter uma etapa de desinfecção após, se a gente vai usar um outro produto para fazer a desinfecção desse equipamento. Enfim, todo o passo a passo tem que ser descrito como uma receita de bolo. Quanto mais detalhado, com uma linguagem simples e mais objetiva você tiver na hora de descrever esse documento, melhor. Porque quem vai usar esse documento no dia a dia? O manipulador de alimentos. Então ele tem que conseguir entender esse documento com facilidade para que ele possa realizar essa operação. Essa operação vai ser feita por ele e por outras pessoas. Então é importante que todo mundo faça da mesma maneira. Então se todo mundo entende o documento da mesma maneira, o procedimento vai ser realizado sempre da mesma maneira. E a gente vai evitar falhas nesse processo, tá? Então é importante a gente entender que o POP padroniza uma operação. Ele descreve o passo a passo de execução de um processo. E isso tem que ser feito de uma forma bem simples, bem didática, para que qualquer um possa entender. Você pode inclusive colocar imagens nesse POP para facilitar esse passo a passo de realização dessa operação, tá? Se você ficou com alguma dúvida sobre os POPs, deixa aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar aqui também algumas sugestões de vídeos sobre os POPs que podem te ajudar aí no seu dia a dia e nos seus estudos sobre esse documento. Vou também deixar aqui um card com uma playlist que eu preparei só tirando dúvidas sobre os POPs para poder te ajudar. Aqui no canal tem mais de 600 vídeos que podem contribuir com o seu crescimento como consultor de alimentos. Não se esquece, se inscreva no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Eu te espero no próximo. Até lá!